Olá, você confere nesse momento os destaques do Jornal da UFIS desta sexta-feira. Política de Previdência Social é tema de seminário na UFIS. O Hospital Universitário realiza semana de conscientização sobre hepatites virais. A intoxicação por medicamentos atinge 13 mil crianças e adolescentes por ano no Brasil. E sexta-feira tem agenda cultural na nossa programação com o melhor roteiro para o seu fim de semana. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprises às 5 da tarde e 10 da noite. Para mais informações é só acessar nosso portal radioufis.ufis.br. Rádio UFIS FM, 10 anos de música e informação em sintonia com você.